Bem-vindos a mais um vídeo de Builds, pessoal. Agora vamos falar sobre a Ortsprime. Essa arma melee é conhecida por sua rapidez e dano de corte. Também possui um spin attack, um dano giratório muito alto. E nós vamos ver três variações dessa build que eu fiz aqui. Se adaptaram muito bem ao meu estilo de jogo. Sendo que a configuração C a gente vai ver que foi uma sugestão que fizeram aqui durante as lives. Na configuração A é uma build basicamente focada em rapidez. Em procar o efeito do dano de corte. E também em pegar inimigos bem distantes uns dos outros usando o Prime de Reach. A configuração B vai ser uma build focada mais em dano crítico. A gente vai procurar estar mantendo sempre a chance de crítico em torno de 50% a 60%. Vocês vão ver como fazer isso mantendo uma média de dano razoável. E na configuração C é uma build bem particular com o Mime Strike que eu já mostro aqui para vocês. Na configuração A vamos começar por aquela receita que a gente já conhece. Pressure Point. Ok? Basicamente isso para essa arma. E os mods de dano elemental. Aí vem o seguinte. O que é a arma focada? A arma é focada em dano de corte. Vamos aumentar isso? Eu estou utilizando aqui o mod Buzzkill. Que foi de um evento. E não está mais disponível no jogo. Já está ficando bem caro. Mas vocês podem substituir ele facilmente por Jagged Edge. 90% de Slash Damage. Ou Hand Strike se vocês ainda não tiverem pego o Jagged Edge. Então tanto faz. Se vocês não tiverem Buzzkill podem trocar sem problema algum por esses dois mods aqui. Ok? Além disso eu coloquei Primed Reach. Alguns falam que é desperdício em algumas armas e tal. Mas no caso da Orthos. Colocar o Primed Reach faz toda a diferença. Você indo de médio para curto alcance. Você dá um dano. Mesmo não estando perto do inimigo. E você acerta ele. É algo absurdo pessoal. Vocês vão pegar vários inimigos sem estarem próximos a eles. É como se fosse uma ult do Excalibur. Sem vocês verem o projétil por exemplo. Quando você está saindo de médio para curto alcance para bater no inimigo. Vocês vão ver isso daí. Só testar pessoal. Funciona mesmo. Então o Primed Reach eu achei essencial para essa. E as outras builds aqui que a gente vai estar fazendo. O Berserker. Porque apesar da arma ela ter só 10% de chance de crítico. O Berserker ele destaca facilmente pela rapidez da arma. A arma ela bate muito rápida. Com isso. Vocês vão conseguir destacar o Berserker sempre. Eu fiz os testes. E se tiver um inimigo próximo e tal. E você começar a bater. Sempre vai estar o Berserker destacado no máximo. Porque é uma arma que bate muito rápido. E ela não tem problema de acertar esses 10% de chance de crítico aqui. Coloquei Fury para ainda mais Attack Speed. Lembrando que essa build ela é focada em Attack Speed. Só para vocês terem uma ideia. O Berserker junto com o Fury nessa build. Ele dá 2,66 de Attack Speed. O Berserker. Para quem não sabe. Ele não é aplicado direto na Attack Speed base. Você primeiro aplica o Fury. No total que foi gerado. Que é 1.52 de Attack Speed. Que a gente vai aplicar o Berserker. No entanto. Nessa build em especifico. No total. Eu tenho 2,24 de Attack Speed. Por causa do Spoiled Strike. O que eu coloquei o Spoiled Strike nessa build? A Orthosprime. Ela já é uma arma muito rápida. E você deixar de usar 2,66. Para usar 2,24 de Attack Speed. Vocês podem ver que não faz muita diferença. E o Spoiled Strike é quase como se fosse um segundo Pressure Point. Ele aumenta muito mais os seus status. Vocês podem ver que se eu retirar o Spoiled Strike. Para quanto que vai cair? Minha Spin Attack. O Slash Damage. Corrosivo. E se eu coloco o Spoiled Volta. Ele aumenta muito bem os meus status. Então eu recomendo demais o uso de Spoiled Strike nessa build. E qual mod nessa build que vocês podem estar trocando. O que melhor pode se adaptar aí aos estilos de jogo de vocês. Talvez trocar Fury por Life Strike. Dependendo do... Se seu Warframe possui um sustain baixo. Talvez Life Strike possa te ajudar. No entanto, deixar apenas o Berserker e Spoiled Strike juntos. Você vai ter apenas 1,63 de Attack Speed durante a partida. Isso já faz uma diferença. Mas não deixa a arma ruim. Ela continua sendo bem rápida comparada às outras. Mas é aquilo. Colocando Fury você tem um avanço enorme. Como eu estou focando basicamente em Attack Speed. Em Procar. O dano de corte. Eu estou usando essa build aqui mesmo. Em todas as missões. Que é melhor se adaptar ao meu estilo de jogo. Vocês tem que procurar a que melhor se adapte ao estilo de jogo de vocês. Essa também é uma build ótima para usarem contra Infestado. Já que eles odeiam dano de corte. E o corrosivo é ótimo contra o Ancient. Vocês também podem estar levando essa build no Void. Para jogar contra Grineers sem problema algum. Apesar de alguns serem muito resistentes ao dano de corte. Dano de corte ser negativo neles. Que é o caso de Grineers com armadura de Ferrite. E Aloy que são as mais fortes. O que a gente vai estar interessado realmente é em Procar o dano de corte neles. E como a arma é rápida a gente não vai ter problema para executar esse proc. Na configuração B. Eu já puxei mais para o lado do crítico. Porque é possível. O Body Count e o Blood Rush. Para quem não sabe o Body Count. Ele aumenta em 12 segundos a duração do combo. Quando você está atacando o inimigo com a arma Miller. E você vai destacando no canto inferior direito da tela o combo. E esse combo quando você parte de um inimigo para o outro. Se você ficar muito tempo sem bater. Esse combo acaba. O Body Count faz o tempo desse combo aumentar. O Blood Rush ele faz o seguinte. Para cada multiplicador de combo que você pega. 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Vezes, barra, alguma coisa. Algum valor. Que é a quantidade de hits que você deu no inimigo. Ele aumenta em 165%. A sua chance de crítico. Vocês podem ver na tabela que eu vou colocar aí para vocês. Que para cada multiplicador é mais 165% de chance de crítico. A nossa intenção não é chegar ao crítico vermelho com a Orthus. Mas sim manter o multiplicador de 2.5 a 3. Isso vai nos permitir ter uma média de 51% a 59% de chance de crítico. E como ela é uma arma que bate muito rápido no inimigo. A gente não vai ter problema de ficar dando crítico a todo momento. Spoiler Strike é essencial nessa build. Para aumentar o seu dano base. E permitir que o multiplicador multiplique ainda mais esse dano. Por isso o Argon Shatter aqui. Já que ela só tem como base 2 vezes o multiplicador aqui. Indo para 3.8 é quase 4. Então aumento de dano base. Aumento do multiplicador de crítico. Vai ajudar bastante. Mesmo a gente abrindo mão do dano de corte. O Spoiler Strike vai dar uma subida aqui. No dano de corte para a gente. Então acredito que não tem com que vocês se preocuparem nisso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui na configuração A. É que vocês podem substituir o Prime de Reach pelo Reach comum. Apesar do Reach comum dar apenas 60% de alcance. Faz uma diferença sim. Vocês podem testar e ver. Que é legal vocês utilizarem o Reach. Mesmo se não tiverem o Prime de Reach. O Baro traz aí para vocês pegarem. Bom, e na configuração C. É uma build bem particular pessoal. Uma build que eu descobri durante as lives. Que funcionava. E tudo gira em torno. O segredo está aqui. No Mime Strike. Para vocês fazerem essa build. É necessário que vocês tenham esse mod. Quem não tiver infelizmente. Não vai poder estar utilizando essa build. O Mime Strike. Ele te fornece mais de 90% de chance de crítico. Quando você executa um Spin Attack. E acerta o inimigo. O Spin Attack para quem não sabe. É quando vocês dão um dash para frente. W, Ctrl. Em seguida apertam o E para dar o Hit. Tem que ser bem rápido. E ele vai dar um dano giratório no inimigo. Quando esse dano giratório acontece. E o dano giratório. Só para ressaltar aqui. Da Orthus ele é bem alto. O Mime Strike. Ele vai nos dar 100% de chance de crítico. Ou seja, chance de crítico na certa. 100% quando a gente acerta o inimigo. Com esse tipo de ataque. O Spin Attack. Por que? Esse 90%. Ele não é 90% de 10%. Ele é 90% mais 10%. O Mime Strike. Ele é aditivo. Ele não é multiplicativo. Esse mod em particular. Ele soma com o seu crítico base. Sua chance de crítico base. Então você tem 100% de chance de crítico. Só um bug que vocês têm. Está prestando atenção. Que o Spin Attack. Muitas pessoas dão Spin Attack. E quando vão apertar a tecla E. Soltam o Control. O bug que ainda não foi corrigido. É que vocês precisam manter o Control pressionado. Durante a execução de todo o Spin Attack. Então só soltem o Control. Quando vocês verem que deu dano no inimigo. Senão ele não funciona. Ok? E outro detalhe. Estou usando o Body Count e Blood Rush. Que vocês podem ver aqui na tabela. Que 100% de chance de crítico. Significa 347,5% de chance de crítico. Com o multiplicador 1.5. Que é o mais fácil de alcançar. De todos. Então vocês vão dar muitos críticos vermelhos. Várias e várias vezes. Usando o Spin Attack. Então vocês podem perceber. Que eu nem foquei em Attack Speed. Nessa build. Porque na maior parte do tempo. Eu vou usar o Spin Attack. Eu vou dar um dano absurdo. Quando eu der o Spin Attack. Então. A velocidade de ataque. Eu não foquei. Nessa build aqui. Se vocês se sentirem desconfortáveis. Com o Spin Attack. Vocês podem tirar o Primeage Reach. Spin Attack não. O Attack Speed. Que está pouco baixo. Vocês podem tirar o Primeage Reach. E colocar o Fury. Por exemplo. Até mesmo o Berserker. Porque o Berserker sempre vai destacar. Já que você vai ter sempre. Chance. Você vai dar sempre um crítico. Quando você. Der o Spin Attack. O Primeage Reach. Está aqui para mim. Porque. Realmente. Ele faz diferença. Pessoal. O Spin Attack. Você pode achar. Que não vai alcançar o inimigo. Mas o Primeage Reach. Vai acertar mesmo. Você achando que está longe. Então. Eu prefiro usar o Primeage Reach. Nessa build. Ok. E para finalizar. Falando aqui. Por que eu estou utilizando. Essa postura. Eu testei as duas posturas. E curti muito mais. Os combos dela. Não sei dizer ainda. Qual das duas é mais forte. Mas eu curti muito. Os combos. Do Shimmering Blight. Senti. Que ele é um pouquinho mais rápido. Que o. Bleeding Willow. Então por isso. Que eu continuei aqui. Optando por ele. Fora que já está na mesma polaridade. Então não me deu o trabalho. De às vezes. Por um detalhezinho. Acabar aplicando. Uma forma. Para conseguir. Encaixar o Bleeding Willow. Show pessoal. Então. Espero que tenham gostado. Postem suas builds. Aí. Nos comentários. Comparem aqui com a minha. Se tiverem mais alguma sugestão. Porque. Isso aqui do Mime Strike. Pessoal. Eu não sabia. Fiquei sabendo esses dias. A gente foi pesquisar. Fez as contas. E funcionam muito bem. Mas como eu sou. Uma pessoa. Que gosta de variar. Não gosta de ficar só. Dando spin attacks. Spin attacks seguidos. Eu prefiro focar em combo. Ok. Com a. Com a postura. Bastante attack speed. Então. Raramente. Eu vou estar utilizando. Essa build. Mas para quem curte. Chegar ao limite. Chegar ao máximo. De dano possível. Vocês vão ver. Como é que o crítico vermelho. Com a Ortsprime. É interessante. Várias armas. Dá para você atingir. Com o Mime Strike. Então quem não tem esse mod. Procurem ver aí. Quanto que está ele mais ou menos. No mercado. Se vocês conseguem comprar de alguém. Ou esperem algum evento. Para vocês poderem obter ele de novo. Certo. Então é isso aí pessoal. Vejo vocês. Nos próximos vídeos. Deem. Uma curtida aí. No. No vídeo também. Deem um subscribe. Aí no canal. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima pessoal. Um grande abraço. E vejo vocês aí. Pelas lives. Valeu. E vejo vocês.